Bom dia aí, vou voltar aos treinos, vou ter feito dentista, pescaria, a gente volta com os treinos e entra as duas para o trampo, mas antes dá para dar uma olhada na natureza, eu vim aqui só por causa da natureza, ver como é que está, se está boa, se está esburacada, caída, se está feia, se está de acordo com a tendência mundial da moda, depois a gente volta. Tamo junto, quente pra caramba, muito quente demais, alucinadamente quente, eu estou transpirando, só de ficar parado aqui já estou transpirando, quem pensou que o inverno já acabou, esse aulinho aí, mudou completamente as datas e, pô, nós já estamos no final de maio já, meio de maio, friozinho do inverno, nem chegou, eu acho que nem vai chegar mais, mano. Tamo junto e vamos treinar, para o exercício, crescer a mente e o espírito. Tamo junto. Vou fazer bíceps agora, não sei se eu vou fazer bíceps, fazer bíceps, mas também que na dúvida, vou fazer bíceps. Tivoli rolando, ó, Tivoli mesmo, o cara do chefe da praia, hein? Surf, nada de surf. Surf, não tem nada de surf. Surf, não tem nada de surf, não tem onda de surf, só os haulers, tá na água. Surf, não tem nada de surf. Obrigado. 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 Obrigado.